Isso eu te contar que os golfinhos usam os baiacus pra ficar chapados Eles tem uma tetotoxina extremamente fatal pros seres humanos e pros seus predadores Mas os golfinhos se aproveitam disso, eles ficam chapados com isso Óbvio que o golfinho não fica fumando o baiacu no oceano Existem imagens flagradas de golfinhos que ficam passando o baiacu um na boca dos seus parceiros Um morde passa pro outro Já que nem aquele bando de adolescente fumando maconha na praça da sua cidade É exatamente igual Assim que eles mordem o baiacu, eles ingerem uma parte dessa toxina E essa baixa concentração pode fazer com que eles fiquem chapados Alguns pesquisadores dizem que eles começam a ter comportamentos estranhos Eles começam a admirar o seu próprio reflexo na água Começam a nadar de um jeito diferente, ter comportamentos recreativos Existem estudos que alguns elefantes ficam bêbados com algumas frutas fermentadas Nesses adolescentes Já outros cientistas dizem que não faz sentido dizer que eles ficam chapados E sim parcialmente dormentes É uma forma de recriação, eles realmente usam esse veneno propositalmente Pra ficar com essa sensação Mas que não pode se dizer que é chapado E sim parcialmente dormentes